é só um pouquinho vai saltando de pouquinho fica aqui ó fica na frente da câmbia aqui ó aí ninguém te pegou nada velho não pegou nada você o 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 e aí e aí Eu sei daquelas vacas Vendido já O comprador comprou ele Aí soltou as vacas e ficou Daqui a pouco O caminhão vem para buscar Se dizer O produtor Produtor age dessa maneira A vaca produz Vendido de direito Para pagar a despesa da fazenda Vendido de direito Vendido de direito